Primeiro vídeo do ano, talvez um pouco tarde porque a gente já tá em março, mas o importante é que eu estou de volta, muito animada e com boas notícias. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês estavam com saudades deste humilde canal? Bom, se vocês estavam com saudades, eu já vou pedir pra você deixar o seu like, o seu comentário, pra que esse ano a gente consiga alcançar mais pessoas, pra que a gente consiga alavancar esse canal. Se você não estava com saudades, não tem problema, pode deixar o seu like e o seu comentário do mesmo jeito. Bom, eu quero iniciar, né, esse ano, um pouco tarde, é verdade, mas primeiro vídeo do ano eu quero trazer boas notícias. E a notícia que eu trago pra vocês hoje é o lançamento da editora Sétimo Selo. Essa editora veio com tudo esse ano e a grande proposta dela é publicar obras de grandes escritores e críticos da literatura mundial. E eu estou muito feliz, porque eles me enviaram três das suas primeiras publicações e, de fato, são de grandes escritores. Temos aqui duas obras de George Orr e também uma obra do canadense Northrop Frye. Eu acho que é assim que eu não sei o nome dele, não tenho certeza. Essas duas obras eu já conhecia, só que de outras edições. Inclusive, esses dois livros são livros que eu só tenho no Kindle, então eu fiquei muito feliz de receber, porque agora eu vou ter o livro, assim, impresso, que é muito mais gostoso de ler, e vou ter a oportunidade de conhecer o desenvolvimento dessa obra aqui também, né, dessa edição aqui, que geralmente sempre tem uma coisinha ou outra que eles acrescentam. E o livro O Grande Código eu ainda não li, mas já dei uma espiada também pra poder contar aqui um pouquinho pra vocês. Hoje eu não vou fazer uma resenha detalhada, como eu costumo fazer, extensa, muito delongada. Eu quero, na verdade, apresentar pra vocês a ideia de cada obra, pra que possa surgir a curiosidade de vocês de conhecer um pouquinho mais a respeito. Então, vamos começar com A Revolução dos Bichos. Acredito que muitos de vocês já conhecem essa obra, e os que não conhecem, deveriam conhecer. Esse aqui foi o primeiro livro com o viés mais político que eu li em toda a minha vida. Quando eu conheci meu marido, o meu conhecimento sobre política era igual a zero, e ele praticamente me obrigou a ler esse livro aqui. E que bom, viu, que bom, porque aqui temos uma leitura muito fácil, muito tranquila, e ao mesmo tempo muito rica. Bom, essa obra foi escrita durante a Segunda Guerra Mundial, e a primeira publicação dela foi em 1945. Aqui, George Orr traz uma fábula, e essa fábula representa a ditadura estalinista na União Soviética. E toda a narrativa da história, tudo que a gente vai ver ali nos desenrolar, né, nos acontecimentos, vai se passar em uma fazenda chamada Fazenda do Solar. Determinado dia, os animais da Fazenda do Solar percebem que estão sendo oprimidos pelos seres humanos. Eles chegam à conclusão que trabalham muito e recebem pouco. Diante disso, eles resolvem promover uma revolta, e expulsar todos os seres humanos da Fazenda do Solar, inclusive o dono da fazenda, o Sr. Jones. Depois de finalmente conseguirem se libertar dessa opressão humana, os animais começam a organizar uma nova sociedade, uma sociedade animalesca, que tem como máxima o seguinte, quatro pernas bom, duas pernas mal. Esse mantra é conhecido por todos os animais, e é incansavelmente repetido pelas ovelhas. Além disso, os animais também criam leis e elegem seus líderes. Inclusive, aqui na contracapa tem os sete mandamentos que eles criaram. Eu vou ler aqui pra vocês. Tudo que anda com duas pernas é inimigo, tudo que anda com quatro pernas ou tem asas é amigo, nenhum bicho usará roupas, nenhum bicho dormirá em leitos, nenhum bicho beberá álcool, nenhum bicho matará outro bicho, e todos os bichos são iguais. Aqui na contracapa mesmo, pelo desenho, vocês já podem ter ali um spoiler do que vai acontecer. Bom, os animais elegem os porcos para serem os seus líderes, porque julgam que eles são mais inteligentes. Mas o que nós veremos no decorrer da história é o quanto o poder pode corromper uma pessoa, no caso, um animal. Os porcos vão quebrar todas as leis inicialmente estabelecidas. E pior, cada vez que eles quebram uma lei, eles adulteram a lei, fazendo com que eles se tornem cada vez mais opressores, inclusive mais opressores que os seres humanos. Esse livro, além de representar muito bem a ditadura stalinista, também é um retrato assustador da nossa realidade. Mas por se tratar de uma fábula, a leitura é bem leve e, de certa forma, até engraçada. Muitas mães me pedem indicações de livros para adolescentes, e esse aqui é um livro que eu indico sem ressalvas. Inclusive, assim que esse livro aqui chegou, o Kevin já leu e gostou bastante. Eu não conheço todas as outras edições, mas o que eu gostei nessa edição aqui é que, além de ter ilustrações, ele é bem bonito. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Ó, tem algumas ilustrações bem legais. Então, além das ilustrações, aqui no final também tem um apêndice que tem muitas informações extras, e isso eu achei muito legal. Tem um prefácio que o autor escreveu para a edição ucraniana. Tem também o prefácio que ele escreveu para a edição inglesa. Tem também reflexões do autor sobre a jornada pessoal dele para se tornar um escritor. E ainda tem um resumo sobre vida e obra do autor. Bom, então esse foi o resumo do livro A Revolução dos Bichos. E agora nós vamos para o livro 1984, que é do mesmo autor, George Orwell. E esse livro aqui, eu já falei um pouquinho dele aqui no canal, no vídeo chamado Feminismo e Novilíngua. Se eu não me engano, esse é o título, mas de qualquer forma eu vou colocar ele aqui em cima para que vocês assistam, se tiver interesse. 1984 é um romance distópico que foi publicado em 1949. Na obra, o autor retrata o futuro. Para ser mais exata, ele retrata 35 anos à frente do seu tempo. Então, ele publicou a obra em 1949 e o livro retrata em 1984. Nesse futuro imaginado pelo autor, existia um governo tirânico e soberano que se chamava O Grande Irmão. Apesar de ninguém saber quem era o tal do Grande Irmão, o Grande Irmão conhecia todas as pessoas, ele vigiava todos o tempo todo. Era o famoso olho que tudo vê. Aí vocês entendem de onde surgiu a ideia de um Big Brother. Bom, o personagem principal dessa história é o Winston Smith. Ele é um funcionário público que trabalha no Ministério da Verdade. Mais diferente do que o nome sugere, o Ministério da Verdade era encarregado por reescrever a história segundo a narrativa oficial do Estado. Ou seja, o único objetivo do Ministério da Verdade era a mentira. Além do Ministério que o Winston trabalhava, também existiam outros ministérios. E sempre na mesma ideia. O nome do ministério representa exatamente o oposto do que ele faz. Por exemplo, o Ministério do Amor cuida das torturas, o Ministério da Paz cuida das guerras e por aí vai. Winston trabalhava diligentemente para esse governo sem questionar nada. Mas aos poucos ele vai percebendo que algumas coisas estão erradas, ele começa a perceber alguma inconsistência. E quando ele se apaixona, ele conhece uma mulher chamada Júlia. E esse relacionamento perigoso e apaixonado que eles vivem creio que dá um fôlego para que juntos eles começam tentar destruir esse Estado. mas o olho que tudo vê não vai ficar sem ver também tudo que eles estão tramando e as consequências são inevitáveis. Aqui já temos uma obra muito mais pesada do que A Revolução dos Bichos e mais pesada no sentido de mais angustiante, mais feia, mais triste. Então, se você é pai, mãe e quer dar esse livro aqui para o seu pré-adolescente, adolescente mesmo, ler, eu sugiro que você leia antes para você avaliar bem se você acha que já dá para o nível de maturidade do seu filho. Mas, eu acredito que dá para um adolescente ler sim, sem nenhum problema. Basta apenas que cada pai avalie isso, porque cada criança tem um desenvolvimento, uma maturidade diferente também. Bom, falando dessa edição aqui, o que eu gostei nessa edição, além também de ter algumas ilustrações, não sei se vai dar para vocês verem, algumas poucas ilustrações, mas tem, e também fala um pouco sobre a vida e obras do autor, mas o que eu achei mais legal de tudo é que aqui no final tem uma parte assim, bem grandinha até, só para falar sobre novilingua. estão aqui, os princípios da novilingua, inclusive essa parte aqui eu até já li, já fiz algumas anotações, e se você não sabe o que é novilingua, novamente eu vou recomendar para você o vídeo que eu já gravei aqui no canal e vou deixar o link aqui em cima. Eu não vou me estender sobre esse assunto porque eu ainda tenho mais um livro para falar, mas eu recomendo muito que vocês vejam. Então agora a gente vai falar sobre o grande código. Como eu disse, eu não li esse livro ainda. Então eu vou falar de forma bem superficial porque eu dei apenas uma espiadinha para poder contar para vocês. Bom, essa obra foi escrita por Northrop Frye e além de ser ministro em uma igreja protestante no Canadá e também professor universitário, ele também foi considerado um dos mais influentes teóricos da literatura do século XX. E aqui nessa obra ele vai fazer um estudo bíblico na perspectiva de um crítico literário. É importante ressaltar que essa obra aqui não vai te ajudar nos seus estudos bíblicos e nem te ensinar teologia, mas vai fazer uma análise literária mesmo. E o foco do autor é nos mostrar como a Bíblia influencia toda a imaginação literária do Ocidente. E que se você não conhece a Bíblia, se você nunca leu a Bíblia, muito provavelmente você vai ter interpretações equivocadas ao ler obras literárias. Inicialmente essa obra era um curso, mas o autor decidiu transformar o curso em livro para que ele pudesse ser uma espécie de manual introdutório de conhecimento bíblico e também de maneiras de aplicar esse conhecimento bíblico em outras leituras. O livro é dividido em oito capítulos, sendo eles como vocês podem ver dentro dos capítulos também há vários subcapítulos. Bom, então fica aqui a minha sugestão para vocês O Grande Código A Bíblia e a Literatura. Esse livro eu tenho certeza que vai me ajudar muito porque eu tenho falhado muito com a leitura de literatura. A Renata Cortez Diniz pega bastante no meu pé com isso porque eu tenho lido muita história filosofia muitos assuntos mas eu deixo muito de lado a literatura e é muito importante a leitura de literatura é através da leitura da literatura que a gente começa a expandir o nosso conhecimento é muito importante mas eu vou melhorar nisso em breve e esse livro aqui vai me ajudar com certeza. Então fica aqui a minha sugestão para vocês eu já quero agradecer a editora Sétimo Selo por ter me enviado essas obras eu gostei muito o Kevin já leu A Revolução dos Bichos como eu falei gostou muito também meu marido vai ler eu vou ler todo mundo vai ler aqui em casa e é isso eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo do canal desse retorno eu tenho muitos projetos para esse canal esse ano não sei se conseguirei cumprir com todos cumprir com todos eles né a gente faz os planos mas quem determina todas as coisas é o Senhor então eu estou submetendo todos os meus planos a ele e se Deus quiser vai ver muita coisa boa por aqui então fica por aqui para acompanhar tudo isso se você gostou do vídeo não esquece de compartilhar deixar o seu like comentário tem uma móvel passando na rua mas tudo bem faz parte e se você quer adquirir essas obras eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para compra e também no primeiro comentário não esquecendo que toda vez que você compra através de um link aqui do canal pode ser qualquer livro mesmo que não seja um dos livros que eu estou indicando você contribui com o canal tá bom espero que você tenha gostado a gente se vê no próximo vídeo um grande beijo um grande beijo